Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, neste vídeo vou dar algumas dicas de como ganhar mais dinheiro com seus vídeos do YouTube, mesmo tendo poucas visualizações. Vamos lá? Independente da categoria de vídeos que você faz, sempre tem um jeito de ganhar mais com eles. Vou dar alguns exemplos. A maioria dos vlogueiros tem uma certa habilidade em edição de vídeo. Use esta habilidade e preste serviços como criação de slides, retrospectivas animadas, vídeos de apresentações, empresariais, etc. Você pode fazer os primeiros para os seus amigos, até sem cobrar nada nos primeiros. Assim que o seu trabalho for reconhecido, seus próprios amigos poderão divulgar o seu trabalho. Deixei na descrição do vídeo, alguns exemplos de retrospectivas animadas que faço. Para início, você pode cobrar na faixa de R$ 200 por uma retrospectiva. Isso é só um preço sugestivo. Dependendo do caso, dá por ganhar muito mais. Se você posta vídeos de covers musicais ou até composições próprias e não consegue ganhar uma boa grana apenas com exibições, invista mais na sua carreira fora da internet. Lógico, mas não deixando de dedicar um tempo ao espaço virtual. Se você está começando a tocar e cantar ou tem uma banda de garagem, você pode começar a cobrar uma grana para tocar em bares, restaurantes e eventos públicos. Ou ainda, em eventos particulares como casamento e festas de aniversário. Recebe um feedback positivo de seu público do YouTube quando você conta alguma piada ou faz críticas de determinado assunto da TV ou internet? Então está na hora de mostrar o seu trabalho não só no mundo virtual. Há por aí vários eventos que você pode participar fazendo os convidados rirem com seu roteiro. Você ainda pode ganhar dinheiro apresentando seu show em bares e até animando festas ou eventos empresariais. Carreiras no YouTube hoje estão sendo tão levadas a sério que muitos investem pesados em equipamentos para deixarem seus vídeos mais profissionais possíveis. Mas será que todo o potencial de ganhos destes equipamentos estão sendo usados? Você pode ter um retorno mais rápido deste investimento alugando seus equipamentos para terceiros. Você pode alugar, por exemplo, sua câmera, sua mesa de som, suas caixas de som, além de prestar serviços como filmagens e fotografia, em eventos de diversos tipos. Conheço pessoas que não são populares no YouTube, mas em seu bairro ou cidade são muito populares. Se este também é o seu caso, você pode conseguir patrocinadores, como supermercados, farmácias, bares, etc. Eles te pagam mensalmente e você sempre cita as marcas nos seus vídeos. Acredite, isso dá um bom dinheiro. Se você segue canais famosos no YouTube, já deve ter visto algum deles indicando produtos com desconto. De uma forma que se você clica nos links ganhe algumas porcentagens em desconto na compra de produtos. Um exemplo disso são parcerias feitas com a loja Kanui. Você pode fazer a mesma coisa. Assim, se um espectador seu comprar alguma coisa pelo seu link, você vai ganhar comissões. A Kanui é só um exemplo. Existem milhares de lojas virtuais que possibilitam esta parceria e você pode sair ganhando com isto. Uma dica boa é procurar indicar algo que tenha a ver com o seu público. Por exemplo, se você faz vídeos de gameplay, você pode se dar bem indicando lojas de games. É isso aí então, vou ficando por aqui pessoal. Espero que tenha gostado das dicas. Não se esqueça de se inscrever aí no canal para receber as próximas dicas. Não esqueça de dar o seu like no vídeo. E até o próximo. Não esqueça de se inscrever aí no canal para receber as próximas dicas.